Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar estudando para o exame de suficiência, concurso público, onde cai a contabilidade, contabilidade de custo, auditoria, enfim. Muita matéria legal, material bacana e grátis para você estar aprofundando o seu conhecimento e estar melhorando como profissional. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos aí melhorando o nosso conhecimento contábil. Bom, deixei aqui um negócio para poder motivar a gente, né? O que tem que fazer aqui? Você vê aqui o Mark Zuckerberg, ele largou os estudos e é o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, bilionário. Steve Jobs também largou os estudos e fez a revolução no mundo eletrônico. Bill Gates largou os estudos aí e fez o Windows, Microsoft, é o cara, bilionário também. Agora se você largar os estudos, meu amigo, olha o que acontece aqui. Aí complica, hein? Aí tem que erguer o peso e lembrar que a pá, né? Ela é mais pesada do que a caneta. Então vale a pena estar estudando, porque não dá para considerar que a gente vai virar o Mark Zuckerberg da vida, né? Ter essa sorte aí de fazer o Facebook, né? Essa grande tacada aí. Eu mesmo não desisto, porque eu sei que se eu largar os estudos o negócio complica para o meu lado. Então vamos estudar juntos aí, né? Ser contador de ponta, ganhar aí experiência na vida e crescer juntos. Vamos lá. Motivado, hein? Tem que estar motivado. Bom, então a gente vai ver a questão número 18. O assunto é contabilidade e custos. A tão temida contabilidade e custos. A questão é encarar no segundo exame de suficiência em 2014 e prova de bacharel. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. 18. Uma indústria produz um determinado produto e apresentou as seguintes movimentações em determinado período. Então aqui ele dá vários dados para a gente, né? Como o estoque inicial de produtos acabar, zero de zero unidade, quantidade produzida no período de 200 unidades, quantidade vendida no período de 150, preço de venda unitária de 50 reais, custo fixo total no valor de 5 mil reais e custo variável por unidade no valor de 15 reais. E aqui em negrito, muito importante, né? Com base no custeio por absorção e desconsiderando os tributos incidentes, os valores do estoque final e do resultado líquido com mercadorias, respectivamente, são D. Então ele quer saber qual a alternativa aí que vai dar a resposta dessa questão. Então eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver em casa. Em seguida eu vou estar mostrando passo a passo para você poder estar aprendendo como que se resolve isso aí, né? Como se resolve esse problema. Beleza? Faz aí. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, o primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de exercício aqui é você estar extraindo as informações e estar fazendo os cálculos básicos aí, né? Bom, para estar facilitando eu coloquei do lado esquerdo o denunciado e do lado direito foi feito aqui um passo a passo e eu vou estar explicando o que foi feito. Vamos lá. O primeiro passo para estar resolvendo essa questão é estar achando o custo unitário fixo por unidade. A gente sabe que o custo fixo total é no valor de 5 mil reais. E a gente sabe que foi produzido um total de 200 unidades. Então para você achar o custo fixo por unidade é muito simples. Basta você pegar ali o custo de 5 mil reais, né? Que é o custo fixo total e dividir pelo número de unidades produzidas no período de que foram 200, né? 5 mil reais dividido ali por 200 você vai chegar num custo fixo por unidade no valor de 25 reais. O segundo passo é estar achando o custo variável por unidade. O custo variável por unidade o próprio exercício diz que é 15 reais. Então ele já deu pronto, basta a gente copiar e colar aqui, né? Então a gente vai saber que o total de custo por unidade vai ser a soma ali, né? Do custo unitário fixo que a gente encontrou no valor de 25 reais por unidade, né? E o custo variável por unidade no valor de 15 reais. Então o total de custo por unidade vai ser a soma do variável mais o fixo. Que vai dar um total de 40 reais, que nada mais é do que a soma de 25 reais no fixo com mais 15 reais do variável por unidade. Sabendo isso, a gente agora vai estar encontrando a resolução do estoque final. Ele quer saber qual que é o valor do estoque final. O exercício nos fala que foram produzidas 200 unidades e que foram vendidas 150 unidades. Então 200 menos 150, naturalmente vai sobrar 50 unidades, né? E qual que é o valor de 50 unidades que está no estoque? 50 unidades vai ser avaliada pelo total de custo fixo por unidade, né? Que a gente encontrou aqui no valor de 40 reais. Então você tem 50 unidades no seu estoque. Assim, você produziu 200, torna a repetir, vendeu 150, o próprio exercício nos fala isso. Sobrou 50. Então é esse 50 aqui é o que sobrou. Vezes 40 reais, que é o total de custos por unidade, né? O valor monetário aqui, né? Então 50 unidades que sobrou no seu estoque vezes 40 reais, você vai encontrar ali o valor de 2 mil reais, né? Então, vai ser a resposta C ou letra D, porque ambas dizem que é 2 mil reais ali, né? O valor do estoque final. Você já poderia eliminar a letra A e a letra B. E por último, ele quer saber o resultado líquido do período. Como que é o resultado líquido do período? Como que você vai fazer? Você vai pegar a receita de vendas, que deu aqui 7.500 reais no meu cálculo, que nada mais fiz. Eu peguei aqui, né? 150 unidades que foram vendidas no período, vezes o valor do preço de venda unitário, que o exercício nos fala que é 50 reais. Então, 150 unidades vendidas, vezes 50 reais, a gente vai encontrar um valor aí de 7.500 reais. Essa é a receita de venda. E qual que vai ser o nosso custos por unidade? O custo fixo e o custo variável. A gente descobriu que o total de custo por unidade dá 40 reais, né? Que é a soma ali de 15 reais do variável, mais 25 reais do fixo. Então, como que a gente vai fazer para saber o total dos custos, dos custos, né? Que na verdade seria custos totais, né? Custos totais, ficaria melhor. Que é a soma do custo variável, mais o fixo. Vai ser o quê? Vai ser 40 reais, que a gente encontrou aqui, né? Que é a soma do variável por unidade, mais o fixo por unidade, né? Total de custo por unidade, 40 reais, vezes as 150 unidades vendidas no período, né? Então, 150 unidades vendidas no período, vezes 40 reais de custo, dá ali 6.000 reais, né? E qual que vai ser o resultado líquido? Vai ser o total de receitas, né? Você ganhou 7.500 reais, mas teve um custo de 6.000. Então, 7.500 menos o 6.000 vai dar a sua resposta ali de 1.500, né? Então, 1.500 é o resultado líquido com mercadorias. Então, o gabarito é a letra C, C aí de Corinthians, né? Timão. Contabilidade aí, né? Beleza. Letra C de contabilidade. Então, é isso galera, muito fácil. Bastava primeiro aí você achar o custo fixo por unidade, né? A gente pegou ali, resumindo rapidinho aqui, pegou o fixo total, dividiu ali pelo número de unidades produzidas. Depois a gente pegou o variável, né? Que o exercício já dava no valor de 15. Somou os dois aqui, né? Deu 40, que é o custo por unidade. Aí logo a gente já encontrou o estoque final, né? Ele tinha 200 unidades produzidas, vendeu 150, então sobrou 50 no estoque avaliadas a R$40, né? Então, isso vai dar ali, né? Se está avaliado a R$40 e sobrou 50 unidades, 50 vezes 40 dá R$2.000, né? Esse aí é o valor do seu estoque final. Foi aqui que a gente encontrou a letra C. Depois a gente pegou a receita de vendas, né? Que é o 150 unidades vendidas, que o exercício nos fala, vezes 50 reais, que é o preço de venda unitária, né? Que o exercício também nos fala. Deu R$7.500 de receita, menos os custos totais, né? A gente vendeu 150 unidades, que cada uma custava 40, né? Então, 150 vezes 40, deu R$6.000 de custo. E o resultado líquido, né? Dá um lucro aí de R$1.500, né? Porque R$7.500 deu a receita de vendas, menos R$6.000 dos custos totais. Deu um total de R$1.500 de resultado, né? Que é o lucro. Portanto, é gabarito letra C de contabilidade. Bem fácil a questão tranquila de contabilidade e custo. Espero que tenham gostado da explicação. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail ou comente aqui, né? No canal mesmo, vou ter o maior prazer em respondê-las. Vou falar um pouco agora sobre as apostilas de contabilidade. Tem a do curso de contabilidade geral. Tem a de curso de contabilidade de custos, que foi o assunto dessa matéria de hoje. E a de auditoria. Ambas são muito importantes. O valor é um valor simbólico. Cada uma delas sai por R$20, né? Se você quiser o pacote 1, que é só a contabilidade, é R$20. O pacote 2, que é só a auditoria, também é R$20. E o pacote 3, somente custa também por R$20. Se você quiser tudo, pra poder ficar bom mesmo, você compra aí por R$50 e leva tudo. Eu recomendo tá comprando essa apostila, porque muita gente que comprou passou no exame de suficiência. É muito útil pra concurso também. Tem teoria. Tem exercícios comentados, passo a passo, pra você aprender. Fora que ela tá sendo base pras videoaulas deste canal. Me enrolei aqui, né? Pras videoaulas deste canal. Então é isso, galera. Compre elas, porque você vai gostar mesmo. E como que você faz pra comprar? Você vai tá mandando um e-mail aí para contabilidadetv.com E vai tá solicitando o seu pacote. Em seguida, você vai tá recebendo instruções pra poder fazer o depósito no banco. Uma vez que você fez o depósito, você manda um e-mail pra mim dizendo que você já fez, né? Com comprovante. Em seguida, eu vou tá mandando pra você pôr em meio mesmo as apostilas, Pra você poder tá fazendo download, pra poder baixar aí. Então é tudo feito online, sem intervenção dos correios. E aí é muito mais rápido, né? Não corre risco assim do carteiro perder a correspondência, ou roubarem o carro do carteiro. Né? Não corre esse risco. Você vai tá recebendo na sua casa. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador. Parabéns aí a quem passou no exame de suficiência 2014, na segunda exame. Passou a galera aí. Muita gente deixou obrigado aqui no canal. Infelizmente, não posso agradecer todo mundo, Porque é muito comentário. Mas assim, eu tô com pouco tempo, né? Desculpa mesmo. Mas assim que eu achar um tempo, eu vou responder cada um dos e-mails. Valeu mesmo, de coração. E vamos junto aí, porque 2015 não para. A gente tem que tá sempre se aprimorando. Não tem essa de ficar parado, não. Tem que festar, sim, no final do ano. Tem que festar mesmo. Mas tem que continuar estudando aí, né? Aos pouquinhos, devagar e sempre, a gente vai junto aí evoluindo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. Deus abençoe. E aí E aí Obrigado.